É galerinha, ó, hoje aqui na chácara, amanheceu sem energia, aí ó, vamos lá na bateria, né? Vamos dar start-stop dele aqui, pra 250 bar, que é a pressão da M25, só olha só esse pé de mamão, carregado? Tanto que, tombou. Isso aí, vou mostrar pra vocês que, com pessoas assim, ó, quebra um galho, danado. E galerinha, ó, tava querendo fazer uns testes aí hoje, com a M25, mas olha a ventania. Tá difícil, né? Vamos lá ver se já carregou. Ó, 53, ó, 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 galera, tá passando, hein? Vamos aliviar. Ó, ó, a água saindo. Primeiramente, eu costumo fazer isso aqui, galera, ó, alivio, né? Tira aí a mão, depois eu fecho aqui, pra ver se sai um pouquinho de água aqui, ó. Aí eu só desligo aqui, deixo ele esfriar um pouco aí, tá muito porra, ó, muito porra. Deixa ele esfriar um pouco aí, ó, tá vendo que ele esfria rápido? Tanto isso, vamos tirar aqui o bico, tira devagar, pra não cortar. Vamos deixar aqui, por enquanto. Olha só, vamos ver quantos... Rapaz, 250 bar. Com pessoas em Tuxa, o bicho é brutinho mesmo, hein? Aí. Pessoal, olha só o que eu fiz aqui nas minhas férias, quando eu vim pra cá. Estilo paiol. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Fiz isso aqui também. Ficou bacana, né? Olha o geral, as gerobas. Vamos ver quanto que ele tá aqui já. Bichinho. É brutinho mesmo, viu? Só pra lembrar pra vocês, pessoal. A gente tá fazendo uma ação entre amigos de um igualzinho esse aqui, tá? Zero, 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 zero. Quem quiser participar aí, entra aí no grupo diário da sorte, tá? Que eu montei um grupo só pra esse compressor aqui, tá? É isso aí. Viu que o bichinho enche? A M25 é 250 bar. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Então é isso aí, galera. Bora. Aí, galera, ó. Já esfriou rapidinho. Aqui agora a gente já pode desligar ele. Só lembrando, pessoal. Essa aqui já é a versão que tem o stop automático, né? Caso chegue aí na pressão que você definiu, ele vai automaticamente desligar. Né? Então, vamos desligar ele aqui agora. O motor do carro tá funcionando. Olha só. Desliguei aqui, né? Olha as duas lá. Dá uma olhada nisso aqui, galera, ó. Vou tirar aqui da bateria, ó. Viu só? Então... Show de bola. Olha só. Tanto que isso aqui é compacto. Então tá aí, galera. Vamos desligar o motor também. E tchau, obrigado. Como eu não sou trouxa nem nada, né? Já tô enchendo a R8 também, galera. Olha só. Rápido, rápido, rápido. Só que que eu tô percebendo? Que na bateria do carro, ele anda mais rápido pra encher. Olha só. Só lembrando, pessoal, ele não passa de 55 graus. Aqui tem uma turmina muito forte. Tem muita ventilação também. E o pé de uma mão tá caindo. Essa aqui é a R8 Scarface. Olha aí. Que beleza, hein? Vou mandar reformar danadinha. Só o ouro. Demora em torneio de uns 10 a 15 minutos na R8, tá? Cuida! O que que tão dizendo? Ó, hoje a brincadeira vai ser aqui na chácara, ó. Chama.